muito bem salve salve produtor eduardo juliato aqui seja bem-vindo a mais um tutorial e nessa aula aqui eu vou te ensinar sobre o conceito de nota pontuada recebi um e-mail de um aluno perguntando o que que era o tal do dored dotted que alguns vestes alguns de leis alguns plugins eco por exemplo nos mostram essa possibilidade aqui de dored tá vendo doted eu tenho aqui as divisões normais um para oito para quatro aí eu tenho triplet e eu tenho o dored eu vou explicar o conceito do que é esse dored aqui pra você agora então primeira coisa que a gente precisa entender é o que é uma nota uma nota é isso aqui ó é o espaço que a gente utiliza para colocar quatro kicks maravilha então isso aqui é uma nota uma vez que eu divido essa nota por quatro eu tenho quanto um quarto de nota então esse espaço de apenas um que aqui é um quarto de nota agora eu tenho até aqui em cima a maioria das doses do software de produção vai me dar essa essa divisão aqui em cima então até do número um até o número dois é uma nota dividindo por quatro eu tenho um quarto agora se eu pegar essa nota aqui de um quarto e dividir por dois eu vou ter um oitavo então isso aqui é um oitavo de nota é um tempo mais corrido e se eu colocar o que que cada oitavo de nota vai ficar bem eu posso usar uma build up por exemplo mas eu posso pegar essa nota de um oitavo dividir por dois eu vou até dar um fade out aqui para não eu vou clipar não dá um clipar não não tem nenhum clique e agora eu tenho um para 16 e aí eu poderia ainda dividir por dois para ter um para 32 ou um para 64 agora que diabo é então a nota dored o dored significa o seguinte a nota pontuada falando em português eu tenho uma nota de um quarto aqui não tenho o dored vai ser a nota de um quarto mais a metade dela então se eu pegar essa nota aqui de um quarto e colocar no outro canal aqui mas a metade dela que é um oitavo esse aqui é o espaço do dored então do da nota pontuada eu tô colocando os kicks aqui só para ficar um pouco mais didático mas por exemplo se eu desse um delay no meu que o de um para quatro um quarto pontuado seria assim eu vou fazer um delay na unha aqui a nota normal de um oitavo mas não um quarto mais um oitavo então ela ficaria aqui vou colocar esse aqui só para ficar mais bonito de ver e aí o que que normal mais um oitavo o próximo ficaria aqui então isso aqui é uma nota ponto opa isso aqui é uma nota então pontuada e é muito legal ter esse conceito agora eu posso ter a nota pontuada em vez de um para um quarto pontuado eu posso ter ela um oitavo pontuado e aí seria o que a nota de um oitavo mais um dezesseis um dezesseis avos então seria aqui então esse aqui seria uma nota pontuada de um dezesseis avos se eu colocar opa se eu colocar um delay nesse kick aqui vai acontecer a mesma coisa então ó eu tenho um quarto um oitavo deixa eu fechar aqui isso aqui é a divisão normal que vai se encaixar bem mas aí eu tenho a um quatro pontuada um para quatro pontuada que vai ser assim que nem o primeiro exercício que a gente fez e aí eu vou ter o que a um para oito pontuada que é a soma de um oitavo mais um dezesseis avos isso aqui quando você utiliza esse ritmo esses de leis ou até mesmo quando você coloca na própria grade considerando isso você cria ritmos muito interessantes para sua música porque não é muito padrão o padrão é um quatro um oito agora quando você coloca uma um delay de nota pontuada fica muito massa já o triplet aí é uma outra divisão é um outro ritmo a gente vai dividir a minha grade aqui que está para 16 eu vou colocar ela dividida para 12 ou seja múltiplos de três e aí sim e aí eu posso colocar sei lá vou fazer tipo uma percussão aqui com esse outro que só tirar os graves dele aqui só para ele ficar mais percussivo vai ficar uma coisinha então isso aqui é um triplet poderia ser um baixo poderia ser uma pec qualquer coisa coloquei só para ilustrar mesmo eu particularmente gosto muito da pontuada principalmente para usar de leis então é isso aí espero que tenha ficado claro esse conceito em sua mente não deixa de se inscrever no canal porque é muito importante que você se inscreva para receber todas as notificações deixe um comentário falando o que você achou dessa dica e um grande abraço e aí ae 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 Obrigado.